Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caminho Nobis, estou de volta aqui com ele, galera! E aí, manos, Alanios, o terceiro integrante! Exatamente, rapaz! Tivemos aí, como esperado, mais um trailer de King of Fighters XV aparecendo na internet pra gente pela SNK, agora com mais um personagem pra poder completar esse primeiro trio que eles vieram apresentando aí pra gente, que foi o Shunei, com o primeiro trailer, o Meitenkun, com o trailer da semana passada, e agora nós temos Benimaru aparecendo para surpresa de muitas pessoas aqui, a gente vai assistir esse trailer junto e depois comentar um pouquinho a respeito, porque eu tenho certeza que o Alanios tem alguns comentários a tecer a respeito disso aí, cara! Mas antes de continuar, velho, se vocês curtem o nosso trampo aqui do Meio Lua, vocês já sabem como é que é o procedimento, né? Deixa o seu likezinho aqui embaixo, não custa nada, um segundinho aí, isso ajuda a gente demais com esse clique, se inscreve aqui no canal pra chegar nos 50 mil inscritos e também ativa o sininho com todas as notificações, tem uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não vão receber os vídeos quando eles saírem, cara! Alanios, vamos lá, cara, sem mais delongas, sem enrolação, vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui, lembrando, galera, que nós estamos gravando em 4K esse vídeo pra vocês, então na qualidade máxima, coloque aí no 4K, o videozinho já está aqui setado, vou até colocar aqui, ó, ao invés de automático, como 4K direto, pra não ter nenhum tipo de mudança de qualidade, ative esse 4K aí na exibição do vídeo e, sem mais delongas, Alanios, taca-lhe o play, meu amigo! Vamos ver se esse treta é melhor que os outros. Vamos ver. Ó, lourão bonito, hein? O que é isso? Benemaru Nikairo. Normais, né? É. Opa! Opa! Calaca! Golpe novo ali. Antiaéreo. Opa! Opa! Mano, o jogo está bonito, cara. Meu Deus! Nossa! Ó, será que ainda tem mais um tempinho? Vamos ver, vamos ver. Olha! Deixa o time, Team Hero. Nice, mano! Shatter all expectations. Vamos ver se tem alguma surpresinha. É verdade, né, mano? Deixa eu ver aqui no finalzinho. Eles só colocam aquele tune in next week for more info, né? No caso aqui. Beleza. Sem nenhum tipo de surpresa. É uma grande surpresa o Benemaru fechando o time dos heróis aí. Isso justifica, na verdade, o design dele ser uma parada mais chinesa, né? Como a gente tinha comentado, quando daquela olhada lá no começo, quando foi revelado o character design dele. Deu pra ver alguns golpes novos aí. Vamos dar uma olhada agora, né? Que você tá passando mais devagar, ver o que a gente consegue pegar. Mas, cara, tá bonito, hein? Mano, o cenário ali no fundo, ó, tá bacana pra caramba. A gente vendo em câmera lenta é sempre bacana. A gente vê o trailer a primeira vez, né? Na sua velocidade normal. Daí a gente curte colocar esse tipo de trailer, assim, que é um pouco rápido em câmera lenta, que a gente percebe alguns detalhes, entendeu? Igual do cenário e tudo mais, do próprio personagem e tal, assim. Eu tô achando o estilo artístico bem bacana, mano. Quero ver o jogo final rodando com ele mais polido e tudo mais. E daí eles começam a mostrar os normais com alguns cortes, né, Alonso? Sim, a mesma coisa que eles fizeram no trailer do Meitengun. Tá igualzinho, né? Não mudaram nada nesse sentido. É um agarrãozinho ali. Parece ser um agarrão normal. Sim. Ó. Esse golpe daí já é um golpe bem conhecido do Benimaru, né? Legal que tá aí. Uma provocaçãozinha de boa. O Meitengun abraçando o travesseiro, você viu ali? Deu um fraco ali, beleza. Deu um sandanguiri. Isso daí era o golpe do Shunnei. Então volta lá rapidinho, Kai, por favor. O Shunnei deu um golpe e ele deu uma voadora por cima. Acho que foi isso que aconteceu ali. Sim, deixa eu ver aqui direitinho, ó lá. Ele deu... É, ele deu um golpe e ele foi por cima aqui, ó. É. Então ele deu uma voadora e deu batendo de novo, ó. Ele parece que ainda deixou o cara estunado ali pra poder bater um pouco mais. Só que eles cortaram pra esse antiaéreo que ele faz, entendeu? Esse golpe eu já vi em algum outro cofre, mas não lembro qual. E ele já emenda especial. Olha que da hora, mano. Ele concentrando vários tipos de ataques diferentes. Olha que legal, mano. O fundo mudando na hora que ele tá invocando o poder, assim, manja. O Raikouken provavelmente no máximo. Sim. E eu achei interessante. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Ficou a mão aberta, cara. E o Raikouken indo pra frente. Que louco isso. Sim, ficou bem da hora mesmo, cara. Mas eu acho que a grande surpresa aí da galera, nesse trailer especificamente, foi ter visto que o Benimaru agora ele tá nesse time do Shunei, né? Porque ele não era desse time. Pois é. Ele era do time do Kyo, do time do Japão, né? Que antes era o time dos heróis ali. Olha que interessante. Não tem quem é o Fighters 99? O time dos heróis é o time do Kei. E o Benimaru tá nele. Essa é a segunda vez que eu vejo o Benimaru em um time que não é o time do Kyo, mas é o time dos heróis, né? Eu achei interessante isso daí, viu? E uma coisa interessante de se notar também é que, assim, com essa questão da mudança dos times, por exemplo, né? Você lembra os caras falando que eles iriam efetuar mudanças, iriam trazer coisas novas nesse The King of Fighters XV? Será que isso tem a ver, de fato, com essa mudança de times de alguma maneira, mano? Eu acredito que sim. A gente tá vendo agora, né? Exato. Porque, assim, mudanças de time, eu não sou um cara que é um grande jogador de KOF, mas eu entendo mais ou menos, assim, sabe? Os times verdadeiros, vamos dizer assim, que você pode misturar ali os personagens, eles trazem mix-ups diferentes pra gente. Então, será que eles colocaram ele agora em um outro time, no caso, com esses dois personagens que ele nunca esteve em um time com eles? Porque eles fizeram uma mudança dentro do gameplay pra poder, tipo, trazer mix-ups diferentes e que, na visão deles, combina mais esses três personagens do que os anteriores que ele tava fazendo parte do time? O que eu acho, assim, eles falaram que eles vão ser bem ousados nessas combinações. Eles sempre tentam traçar algum tipo de relação, mas não necessariamente que eles combinam no time ou alguma coisa assim, pelo que eu vi até hoje em The King of Fighters, né? É mais personagens que têm alguma coisa em comum. A gente vê, por exemplo, o Women Fighters Team. Então, é um time feito só de mulheres. Então, qualquer mulher pode entrar ali naquele time. Time Art of Fighting, né? Qualquer personagem que pertenceu ao jogo Art of Fighting pode entrar no time. Pode ter algumas coisas bem loucas, assim, algumas misturas que a gente não viu ainda. Mas, geralmente, com um background, algum plano de fundo que acaba relacionando eles, sabe? Nesse caso, eu me pergunto o que eles usaram pra relacionar esses três, né? Além do design do Benimaru ali ser uma roupa chinesa, né? Queria entender o Hero Team. Até onde eu sei no Coffee 14 ali, ele era o China Team, né? Era o time da China, que era desses três. Que era do Xunlei, do Miteikun, né? Só que tinha o Tung Fu Ru como mestre ali, né? Como personagem que lidera. Então, trocar o Tung pelo Benimaru, cara, que interessante. Eu quero saber onde que o Tung foi parar. É, ele com certeza, se estiver no game, provavelmente ele está, né? Eles devem ter colocado ele num time diferente. Essa questão, será que não pode ser ocasionada por uma questão de história também, não, Alanis? Você conhece mais de Coffee? Pode ser. Pode ser que a campanha justifique também o porquê que eles estão juntos, né? É aquilo que eu falei. Eles vão sempre procurar um plano de fundo pra linkar todo mundo. Pode ser que esses planos de fundo, dessa vez, eles criem dentro de uma certa situação. Um exemplo aqui de um time que faz um link perfeito ali é o Kyo, o Iori e a Chizuru. Que é o time principal, onde você tem o final verdadeiro, como eu falo assim, no Coffee 97. Mas a Chizuru é do time das mulheres, Kyo é do time dos heróis. No caso, o time do Japão, né? E o Iori, ele é à parte. Ele não está em time nenhum. E aí, se você compõe esses três, você tem o verdadeiro final, a lei de conta, como o Orochi foi derrotado. Num time custom. Talvez eles tenham ido por essa ideia de link de história, né? Algumas coisas que acontecem, que acabam juntando esses times. Mas também, por exemplo, eu acredito que Psycho Soldier Team, a gente vai ver aí, que é o time da Atena, né? A gente vai ver personagens que a gente viu em outros jogos, estava compondo ali. E time de três personagens, né? Já foi mostrado agora, né? Então, o Coffee 99 tinha quatro. Acho que eles não vão fazer isso de novo. Vai ser só três em três aqui pra frente. Exatamente, galera. E a gente quer saber agora de você aí, querido espectador. Porque eu tenho certeza que algumas pessoas podem até torcer o nariz pra essa mudança, cara. Visto que muitos aí são fãs dos times prontos, estão acostumados com o personagem em outro time e tal. E a gente quer saber justamente isso, cara. Vocês curtiram essa mudança? Vocês preferem esperar pra poder ver como é que isso vai funcionar dentro desse jogo aí? Se for uma questão de história que ocasionou isso mesmo? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí nos comentários. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você, dois, morado, mãozinha, esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos!